Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Pessoal, hoje irei falar sobre o Banco Inter Mais especificamente da promoção Indique e Ganhe Que encerrou agora dia 31 de março E foi disponibilizado já o cashback Para você que participou aí Indicando os seus amigos Para abrir conta no Banco Inter O cashback ficou disponível nessa sexta-feira Dia 8 de abril Para você já utilizar fazendo suas compras aí No Inter Shop E vou te mostrar o passo a passo nesse vídeo De como fazer suas compras no Inter Shop Utilizando o seu cashback De forma simples, fácil e rápido Então se você se interessar nesse vídeo Deixe aqui abaixo seu like E vem comigo para o passo a passo Bom galera, já logado aqui no aplicativo do Banco Inter Você vai vir aqui na opção Três tracinhos no canto superior direito Em seguida novamente você vai clicar aqui nos três tracinhos E mais abaixo você vai procurar a promoção Indique e Ganhe Você vai dar um toque E em seguida vai abrir aqui a campanha Tem campanha, tem minhas indicações aqui Como vocês podem ver Várias pessoas conseguiram estar abrindo contas aí E conseguindo o cartão de crédito Através da indicação aqui do canal Silveira CX Inclusive quero agradecer a cada um que abriu conta Através do nosso código de indicação Eu tenho certeza que eles não se arrependeram Viu galera, porque o Banco Inter é muito legal Até porque ele consegue esse cartão de crédito Com anuidade zero Saques gratuitos nos caixas 24 horas E além do mais você pode estar conseguindo cashback Na fatura do seu cartão de crédito É isso mesmo E se você ainda tem interesse em estar abrindo conta Vou deixar também na descrição o link aí Para você estar solicitando a sua conta no Banco Inter Bom galera, aqui mais do lado tem a opção meus prêmios Você vai dar um toque E aqui abaixo vai informar Você já ganhou indicações Mil reais Esse é o valor máximo de cashback disponibilizado pelo Banco Inter No regulamento da promoção Permite apenas 100 contas abertas com seu código Que vai atingir o cashback máximo de mil reais Esse é o cashback máximo que o Banco Inter disponibiliza Para as pessoas que participarem dessa campanha Bom galera, agora eu vou voltar aqui lá para o início do app Vou abrir ali o Inter Shop E mostrar para vocês o passo a passo De como está resgatando seu cashback Aqui na tela inicial do aplicativo Banco Inter Você vai rolar aqui a barra E vai escolher a opção Inter Shop Lembrando galera que esse cashback é disponível apenas Para você comprar no Inter Shop Nas lojas parceiras Como vocês podem ver aqui abaixo Temos várias empresas parceiras Muitas empresas mesmo Tem Casas Bahias Tem Samsung Tem o Shoptime Tem a Amazon Tem a Americana Submarino AliExpress E muitas outras lojas aí Parceiras do Banco Inter E aqui em seguida você vai selecionar uma dessas lojas E vai estar escolhendo seus produtos Até atingir o valor de mil reais Como vocês podem ver Além de você ganhar mil reais aí Dessa promoção Comprando aqui esses produtos Você ainda ganha mais um cashback disponibilizado por cada loja Vocês podem ver aqui A Casas Bahia está liberando 9% de cashback O Trocafone está liberando 12% de cashback Samsung 6,5% de cashback E assim também as demais empresas Aqui pessoal não vou estar selecionando nenhuma empresa Porque eu já coloquei no carrinho todos os produtos Que eu preciso aí Para estar comprando Para estar aproveitando aí Esse cashback E aqui nessa caixinha acima pessoal Diz o seguinte Indique e ganhe Cashback extra para você Que convidou seus amigos A simplificarem a vida Regras Lembrando que essa promoção é válida Até o dia 11 de maio Tá pessoal Você pode estar utilizando aí Esse cashback Até o dia 11 de maio Após isso Ele vai expirar E aqui as regras é a seguinte Compras apenas na categoria Compre direto no app Como eu falei anteriormente Esse cashback só vale para comprar Diretamente no Inter Shop Você receberá o cashback dos itens De seu pedido Mais o cashback extra Que é os mil reais Mais as compras Que você vai estar fazendo agora Você também Vai ganhar cashback em cima delas Bom demais Válido apenas para a próxima compra Valor do pedido mínimo De mil reais Então não posso pedir aí Menos do que mil reais Porque esse é o valor disponível Da minha bonificação Por ter indicado os amigos E aqui pessoal É muito importante Você marcar aqui a opção Cashback Porque se você Deixar selecionado aqui O super limite Você não vai conseguir utilizar O cashback Você vai ganhar Um aumento de limite temporário Para estar comprando No Inter Shop Ok Então Você vai vir aqui Na opção cashback Cashback ativado Super limite desativado Ele já te mostra aqui O que está valendo E aí já fica verde O cashback Dizendo que está disponível Aí após navegar Aqui nas lojas Selecionar os produtos Que você tem interesse Vou clicar aqui No meu carrinho Para ver aqui O que eu já escolhi Vários produtos Já disponível E aqui no finalzinho Você vai confirmar O seu endereço O número da sua casa O CEP A sua cidade O estado Ok Após fazer todo esse procedimento Aqui abaixo Tem a seguinte opção Você ganhará Mil e noventa reais E oitenta e quatro centavos De cashback Que são os mil reais extra Da promoção Mais O cashback De noventa reais E oitenta e quatro centavos Em cima dessas compras Que você vai fazer agora Pessoal Fica ligado Que o passo a passo Eu vou te explicar agora Aqui que vai praticamente Começar o vídeo Você vai clicar aqui Na opção Continuar Em seguida Você vai ser direcionado Para essa tela Aqui tem o resumo Do pedido Que é Mil e nove reais E cinquenta e seis centavos E o frete De cinquenta e quatro reais E quarenta e sete centavos Aqui eu não tenho Nenhum cupom Para estar aplicando Eu vou vir aqui Mais abaixo Vou conferir aqui O valor do cashback E o meu endereço E aqui pessoal Está a forma de pagamento Onde você vai selecionar O pagamento Preste atenção Aqui nessa parte Viu galera Para você não se enrolar aqui Vocês podem ver Que aqui tem as opções disponíveis Salda em conta Que é o saldo do débito Que vocês podem ver Que está insuficiente Tem o cartão de crédito Do Inter O cartão físico E também tem aqui abaixo O cartão virtual Do Inter Aqui você tem a opção Outro cartão de crédito Você pode estar inserindo Outro cartão aí Que você tem disponível O cartão de crédito Visa Ou Mastercard Aí como é que funciona Aqui pessoal Esse procedimento Você vai fazer a compra No cartão de crédito Beleza Não é com o valor do cashback Você vai comprar aqui Com o seu cartão de crédito Esse valor aí selecionado Em seguida Após você fazer o pagamento Com o cartão de outro banco No caso aqui Outro cartão de crédito Esse cashback Vai cair na sua conta Em até 30 dias Viu pessoal Preste bem atenção Esse cashback Vai cair em 30 dias Se você comprar aí Com outro cartão de crédito Ok Já se você comprar Com o cartão de crédito Do banco Inter Esse limite Vai estar disponível Na mesma hora Na sua conta É feita uma transferência De forma automática Se você fizer essa compra Utilizando o seu cartão De crédito do banco Inter O cashback Fica disponível Na hora Na sua conta corrente Lembrando que Esse cashback É dinheiro vivo Tá galera Você pode sacar Fazer Pix Pagar a sua fatura Do cartão Transferir para outras pessoas E tudo mais Que você quiser Como investir Em fundos aí Do banco Inter Beleza Aqui eu vou estar selecionando O meu cartão de crédito Do banco Inter O cartão virtual E aqui você pode selecionar As parcelas Que você quer pagar E uma vez Vai ficar Esse valor De 1.064 Você pode dividir Em duas vezes No máximo E até três vezes Sem juros Nesse caso Vou estar dando Uma aliviada Aqui na fatura Vou colocar Em três vezes Bom galera Após fazer todo o procedimento De escolher a forma De pagamento Você vai vir na opção Definir pagamento Aí aqui abaixo Você vai marcar Essa caixinha Li e concordo Com os termos e condições Você vai ler Esse termo e condição Que ele informa E aí se você estiver De acordo Você vem Em fechar pedido Clique em confirmar Para autenticar Sua transação Pelo Izeif Você vai dar um toque Em confirmar Em seguida Sua autenticação Será processada Com o Izeif Que é o meio de segurança Do banco Inter Enquanto isso Já aproveita Para deixar o like Nesse vídeo E se inscrever no canal Bom galera Aqui nessa tela Ele informa Que a compra foi realizada No valor de R$ 1.064,03 Você ganhou R$ 1.090,84 De cashback E aqui mais abaixo Ele vai te informar Os pedidos Que você comprou O teu endereço O código Da compra E muitas outras informações De extrema importância Tá galera E é isso galera Compra realizada Com sucesso E agora é só aguardar A entrega dos seus produtos Em seu endereço Tá bom Então se você gostou do vídeo Deixa aqui abaixo Seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder Nenhuma novidade E se você tiver alguma dúvida Pode deixar aqui abaixo Nos comentários Que assim que é possível Estarei te ajudando aí Com essas dúvidas Tá bom Forte abraço E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON